Fala galera, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um aplicativo de organização de feed chamada Unum, tá? A gente falou sobre o preview em outro vídeo, a gente vai deixar aqui na descrição pra caso vocês queiram ver, mas hoje eu vou estar falando aqui com vocês do Unum. Eu abri aqui a conta de um dos clientes e vou começar a fazer a organização, mostrar pra vocês como é simples, tá? Vocês podem fazer a importação de qualquer arquivo no primeiro botão import, então vocês escolhem a foto que querem importar, vamos supor, enfim, vou pegar uma foto qualquer aqui do meu canino e importar pra poder, só vocês verem como a importação é simples, tá? Se vocês quiserem mudar as fotos de lugar, percebam que esse feed aqui é um feed organizado mais ou menos de três em três, tá? É o que a gente chama que é um feed por cor, que a gente tá trabalhando nessa fase com o preto e é em três em três sempre. Então, ai, meu feed tá desorganizado aqui, não tem problema. Você chega aqui nessa barra inferior, né, rola pra lateral, tá vendo? Rola na lateral e vem aqui, ó, grid, shift. Ele vai fazer com que seu feed, ele se movimente dentro do aplicativo, tá gente? Isso aqui que tá acontecendo não é no Instagram, é dentro do aplicativo pra sua visualização. Por que? Se meu feed é de três em três, eu quero visualizar como vão ficar as próximas postagens em três em três, correto? Então, pronto. Acertei aqui o meu feed direitinho, né, pra poder visualizar. E a partir daqui eu vou considerar as próximas publicações. Ai, ai, eu quero botar essa foto aqui. Então, eu pego a foto que tá no local onde eu quero, seleciono, seleciono a outra que eu quero modificar, venho na barra inferior novamente e aperto nesse botãozinho aqui. Swap. Beleza. Ela já modificou, tá vendo? Veio pro lugar correto. Ah, tá. Agora pra ficar bacana o meu feed, eu tenho uma outra publicação aqui que eu quero colocar nesse lugar pra fechar esse tom. Esse tom bacana. Eu vou na publicação, seleciono, seleciono o local vazio, faço a mesma coisa. Pronto. Olha como é simples. Já tem uma organização mais ou menos do meu feed, que é um feed, como eu falei, no tom de preto, que é pra uma academia de jiu-jitsu. E aí a gente consegue ter essa visualização. Se você quiser publicar qualquer das imagens que você colocou aqui no seu feed, né? Você já organizou, agora é hora de publicar. Você seleciona a imagem que você quer publicar. Selecionei, né? Vem aqui em exportar. Aí você vai ter a opção de postar direto no Instagram, que é a primeira. Ou você vai ter a opção de salvar no rolo da câmera. As duas são opções interessantes. Salvar no rolo da câmera é até um pouco mais fácil, porque se tiver problema de logar no Instagram e tudo mais, se tiver deslogado com o aplicativo, pra não dar nenhum problema. Então você pode selecionar aqui salvar no rolo da câmera. Você vai colocar o tamanho da imagem que você quer. Se você quer uma imagem pequena, uma imagem de tamanho médio, uma imagem de tamanho, o tamanho atual da imagem, né? Assim, a indicação pra redes sociais, principalmente pro Instagram, tá no mínimo 800 por 800 pixels, que a gente chama. Então, o tamanho atual dessa imagem já tá no tamanho correto. Eu só seleciono e pronto. Ela simplesmente salvou aqui no rolo da minha câmera. Posso mostrar pra vocês também. Tá salvo aqui, tá vendo? E é isso, galera. Prontinho. Um aplicativo super fácil, super rápido e de acesso a todos. Então, deixem aqui no comentário o que é que vocês acharam, dúvidas e a gente vai estar respondendo, tá bom? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram e tudo mais, que a gente se comunica muito bem por lá, passando dicas diárias. Um abração e até a próxima.